Fala pessoal, eu sou o Venator e esse é o canal Metal Horse Garage Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma melhoria bem interessante É um vídeo rápido com uma dica bem legal, beleza? Solta a vinheta, é nóis, falou! Pessoal, vamos lá! Muitas pessoas querem fazer melhorias em suas motocicletas Mas não querem mexer em nada estrutural E com esses anos de trabalho e adaptação em minha oficina Eu descobri algumas adaptações interessantes E vocês se lembram aí, uns vídeos atrás eu fiz aquela adaptação da melhoria do freio dianteiro mudando a pinça Pois é, esse caso aqui agora é bastante diferente Porque a gente vai mudar agora o disco também Ok? Então eu aconselho a pessoa a fazer essa modificação que eu vou mostrar nesse vídeo agora Juntamente com a modificação da pinça para a coisa ficar 100% perfeita Vamos lá? Esse aqui é o disco original Da NX350 Saara e XLX350 É um disco de mais ou menos 256mm Fino Observe aí que ele tem 4mm Ele é, no meu entender Em vista do que a gente vai usar aqui Ele é bastante fino, tá bom? E ele é usado em muitas motocicletas padrão Honda Bora dar uma melhorada no freio da nossa moto mais ainda? Pois é Esse disco aqui encontra fácil Encontra É um preço acessível? É também Mas tem uma coisa que é muito melhor Eu vou pegar aqui agora para vocês verem Esse aqui é o disco da CB500 Antiga Eu vou pegar aqui e colocar ele junto Para compará-lo com a da própria NX Deixa eu virar o disco para o lado certo Deixa eu colocar aqui Observem antes de qualquer coisa o tamanho Olha o cavalo Ele é 296mm Olha o tamanho maior aqui Você pode observar em relação Eu estou dizendo 296mm Eu medi aqui mais ou menos Eu não gosto de ficar pegando manualzinho muito Para poder olhar Mas observa aqui Deixa eu ir ali matar o meu cachorro Que está fazendo barulho Só um minuto Ok, desculpe o contratempo aí Um bichinho fazendo barulho ali Ele não pode ver um Um vulto que late Mas enfim Vamos lá Deixa eu focar aqui a câmera Ok Retornando Disco original tem mais ou menos 256mm O do CB500 tem mais ou menos 296mm Observem que o centro é o mesmo Olha lá Ele entra perfeito Então a gente vai ter um disco muito maior Olha aqui o tamanho do bichinho Muito mais espesso Comparem aí Olha lá Está vendo? Esse aqui passa de 5,5mm Então ele é bastante grosso Ou seja, 5,5mm Enquanto esse aqui é 3,5mm Quase 4mm E eles tem quase que a mesma média de preço E segunda-feira braba viu Quando não é o cachorro é a câmera Mas hoje nós estamos bonito Mas bora lá Não vou editar não Voltando Eles são a mesma média de preço Mais ou menos Tá bom? E vocês tem que lembrar de um detalhe Tem uns vendedores que vendem gato por lebre Observa que ele parece muito com o de Twister Mas o Twister é menor O de Twister é menor do que o da CB500 Então não se enganem Ele é um paralelo de tamanho entre esse e esse aqui Entendeu? Então compre ele Sendo exatamente aí mais ou menos Exatamente nada Mais ou menos 296mm Porque eu medi com a trena aqui E eu não estou a fim de ficar pegando o manual de serviço Para ficar dando a dizer manualzinho e não Mas bora lá Só quando é necessário Aí não é Zé manualzinho né Manualzinho é aquele chato Que vai lá e fala assim Ai Porque no manual está dizendo que o pneu tem que ter o tamanho As libras tal Ah Pelo amor de Deus Mas bora lá Gente com essa melhoria aqui O disco mais largo Ele entra original Na roda Da NX350 E XLX Ele é enorme Ele melhora De maneira significativa O freio Aí como eu disse anteriormente Aconselho vocês a colocarem O A pinça também né Como no vídeo que eu Indiquei Aquela pinça nova Com a tecnologia nova Que é aquela da IES Que a gente usa Se vocês não assistiram esse vídeo Peço por favor Que vocês assistam Que é muito interessante Deixa eu subir o teclado aqui Para chegar mais para frente Isso E assistam o vídeo lá Ok Eu vou deixar na descrição O link aí E é isso aí pessoal Essa aqui é uma modificação barata Que eu aconselho vocês a fazerem Um disco é bem mais grosso É É maior né E ele dá certo na roda Da Saara Dianteira Pessoal Só estou interrompendo o vídeo Da adaptação do disco Para passar para o pessoal aí Sobre o projeto da Jujuba Da nossa NX Que eu não vou Gravar os vídeos Da montagem Do motor Porque os vídeos Da desmontagem Foi um fracasso Ninguém quis assistir Ninguém viu O pessoal Não compartilhou Não ajudou O pessoal Não está interessado Em saber Informação Lá eu desmontei O motor inteiro Passo a passo Bonitinho Vídeo longo Mostrando tudo Cada lado Um vídeo para o meio Outro vídeo Para esse lado Esquerdo Outro vídeo Para o lado direito Entendeu Aí o pessoal Enfim Acharam ruim Não tive visualização A visibilidade Do canal Putz cara Caiu Então infelizmente Eu não vou Gravar A montagem Do motor Da nossa Jujuba Peço desculpa Ao pessoal Que estava acompanhando Futuramente Eu já estou Com outro motor De estrada Aqui Que a gente vai fazer Em breve Essa mesma modificação Que a gente está fazendo Na Jujuba Aí eu gravo Para vocês No projeto dela Eu não vou gravar Sempre quando eu peço Para o pessoal ajudar Porque o canal É pequenininho Então os primeiros vídeos Eles são decisivos Eu não posso ficar Postando muita coisa Também assim E o pessoal Não ajuda Quando eu peço Para vocês Oh bicho Curta e compartilha Ajuda a gente aí Comenta Porque cara É pequeno Entendeu Então assim A gente não tem Nenhuma visibilidade E é desmotivador Tu perdeu uma cara Tu grava um tempão Cada etapinha Em vez de levar Uma hora Para montar um motor Desse Leva três horas Para montar Porque está parando Para poder Grava um pedaço Grava outro Vai lá A memória Da câmera Não é tão grande Passa para o computador Volta de novo Entendeu E putz É complicado Eu estou fazendo Esse desabafo aqui Mas ao mesmo tempo Eu estou Notificando Aos nossos inscritos Inclusive Tinha um segredinho Na embreagem Aqui também Olha lá Aqui Enfim Muita coisa legal E interessante É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Peço que escutem E compartilhem Esse conteúdo Clique no sininho Para receber as notificações Inscreva-se Se não for inscrito Comentem embaixo Pessoal A vontade Compartilhem Eu estou bastante Sem tempo De gravar vídeos E isso aí pessoal É nóis Falou